Eduardo Henrique de Rose, eu sou especialista em controle de DOPE, coordenei 17 Jogos Olímpicos nessa área, fui fundador da UADA, trabalhei 16 anos na Agência Mundial, e eu achei interessante a reunião da comissão porque mostra a participação de vários atores, desde dirigentes, atletas, médicos, áreas governamentais, que dão uma ideia muito boa sobre a complexidade do aspecto que nós estamos tratando aqui, que é o antidoping no esporte, o problema esportivo, o problema de uma questão de saúde e o problema de uma questão de ética e de educação. O senhor acha que o Estado deve intervir nessa questão do doping? Eu acho que o Estado é um dos atores mais importantes dessa área, principalmente no marco legal. E eu penso que, como muitos países da Europa, da Escandinávia, que a colocação do uso desses produtos no Código Penal daria talvez um reforço e uma divulgação maior sobre esse problema, que é a penalização das drogas. E não vejo como a gente tenha muito dinheiro privado investido numa coisa que não dá volta nenhuma, que é uma coisa que sempre o investidor privado procura. Bom, acho que o mais importante é o entendimento da necessidade do enfrentamento, a disseminação excessiva da dopagem, principalmente na atividade do fisiculturismo. E nós queremos fazer, abrir aqui o espaço para esse debate, fazer o enfrentamento, porque a gente sabe que isso é uma situação que traz uma condição de abalo na saúde dos nossos jovens. Então, a gente quer criar, trabalhar aqui através do início desse debate, mas com outros momentos, trabalhar um marco legal e também condições e políticas públicas que possam conscientizar e fornecer orientações para que os nossos jovens tenham consciência dos efeitos que esse doping podem trazer para a sua saúde. O que nós tratamos aqui foi a questão de como está o doping hoje no Brasil, ou melhor, o combate ao doping no Brasil, quais são os investimentos. Tivemos um dos maiores especialistas do mundo, que é brasileiro, que é o doutor Eduardo de Cruz, do Rio Grande do Sul. Então, tudo isso, eu diria, que fez com que abrilhantasse cada vez mais o trabalho junto à comissão do esporte e também discutimos sobre a questão do legado olímpico, tanto na questão do antidoping, os investimentos que é feito, mas também na infraestrutura. E foi discutido o que ficou de legado e o que não ficou de legado. E nós pudemos participar colocando um posicionamento, dando uma situação na qual nós acreditamos que o grande legado que ficou foi da infraestrutura. Mas também tivemos aí uma dificuldade muito grande depois de manter essa infraestrutura no Brasil todo e fazer com que realmente ela tivesse a aceitação maciça da sociedade. Então, foi discutido amplamente, de uma forma republicana, serena, e que fez com que realmente nós tivéssemos aqui um entendimento sobre os investimentos futuros no esporte do Brasil.